Olá a todos! É muito comum, bastante comum, as pessoas encontrarem um instrumento com esse desenho aqui, com esse F, e acharam que tem uma raridade nas mãos, um instrumento de grande valor, e normalmente essas pessoas são levadas a isso quando elas descobrem que esse aqui é um modelo Jakob Steiner, o Jakob Steiner, e aí elas viram o instrumento e lêem aqui, Steiner, e elas veem a bombatura bem alemã, o filete, os bicos, tudo isso aqui remete a um instrumento extremamente alemão mesmo, raiz, alemão raiz, e ela lê Steiner aqui e ela é levada então a crer que esse é um veneno Jakob Steiner, hoje em dia isso é mais raro, mas isso já aconteceu algumas vezes com alguns clientes meus que achavam que tinham de fato um instrumento Steiner na mão, então o que eu posso dizer para vocês é, se vocês pegarem um instrumento que tiver uma etiqueta Steiner dentro, um perfil bem parecido com esse daqui, um F, parecendo um capacete de soldado alemão, e tiver escrito Steiner aqui, a primeira coisa que vocês podem ter certeza não é um autêntico Jakob Steiner, mas trata-se de um instrumento extremamente copiado, extremamente multiplicado na Alemanha, isso pode ser até antes do século 20, 1800 e pouco, talvez eles já fizessem cópias Steiner aos montes, e tem instrumentos de diversas qualidades, alguns instrumentos são até bonitos, bem feitos, outros são extremamente simples, com muita madeira, a barra harmônica esculpida no próprio tampo, instrumentos extremamente duros, madeira até muito boa, madeira de grande qualidade, normalmente sem grandes rajados, algumas vezes até aparecem, mas normalmente as madeiras não tem grandes maresaturas, em todo caso, caso trata-se de um instrumento de fábrica, ou de oficina no máximo, dificilmente é um instrumento de grande valor comercial, porém alguns bem ajustados, com a montagem correta, as cordas corretas, som até bem, mas não se iludam, não é um instrumento que vai muito longe, seja de som, seja de valor, ou mesmo para um colecionador, não é um instrumento de grande interesse. Então é isso que eu gostei de falar para vocês rapidamente sobre esse modelo Steiner, que se tiver escrito Steiner, não é um Steiner. Se você achou esse vídeo interessante, se inscreva no meu canal, aguarde novos vídeos, como esse, um abraço a todos vocês.